Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente em Flight Simulator pra gente fazer mais um voo tranquilo daqueles que vocês tem visto aí eu trazer pra vocês, né? E vocês me pediram bastante algumas coisas específicas. Uma delas foi que eu fizesse um voo com um avião de maior porte, eu vou tentar fazer isso aqui. Outra que eu pousasse em condições de chuva, eu também vou colocar aqui, vou colocar o pior cenário que a gente conseguiu em relação à chuva. E vocês pediram bastante pra que eu pousasse em Congonhas, que é um aeroporto que normalmente quando eu vou pra São Paulo eu acabo desembarcando lá em Congonhas. Então eu vou fazer Guarulhos-Congonhas, que é bem pertinho, na verdade, né? Vou colocar aqui, ó, Guarulhos-Congonhas. A gente vai sair de Guarulhos, que é um aeroporto onde nós temos uma pista bem maior, né? E é um local muito mais aberto, que deveria ser a nossa chegada, que seria mais fácil. Mas não, eu vou querer dificultar as coisas e a gente vai aqui, ó, é chegar em Congonhas. Cadê? Aeroporto de Congonhas, aqui, e será a nossa chegada. E a nossa aeronave, gente, eu já tô vendo que vai ser complicado isso aqui, hein? Vai ser um A320, tá bom? Vamos colocar aqui um A320, beleza? E as condições climáticas, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no período da manhã. Qualquer coisa a gente troca lá na hora um pouquinho o horário, pra gente ter um pouquinho mais de visibilidade também. E pelo que eu já testei, gente, tempestade e chuva, em questão de chuva em si, aparece mais do que quando você bota tempestade. Na real, eu vou colocar chuva aqui ao invés de tempestade, mas qualquer coisa a gente ajusta lá na hora, tá? Então vamos ver, vou colocar do jeito que tá aqui e a gente vê como é que vai ser isso. Simbora. Tá, vamos lá, galera. Caraca, mano, o que que é isso? Invisibilidade é essa? Nossa Senhora. Tá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Seguinte. Vamos em clima. Aí aqui, chuva. Vamos dar uma olhada na tempestade. Tá, é o que eu falei, parece que a tempestade fica um pouco mais aberta o tempo, não sei, mano. Vou deixar assim, de repente fecha mais o tempo, não sei. Cadê a chuva? Não tá caindo chuva. Deixa eu botar aqui chuva. Ó, assim o tempo fica mais fechadão, tá vendo? Só que também a visibilidade fica próxima do zero. A gente fez um pouso com uma visibilidade de quase zero na neve. Se vocês perderam outro vídeo, assiste lá, que foi bem bacana. Vou fazer o seguinte, vou colocar a tempestade aqui. É, precipitação alta. Ok. Beleza, vamos assim, galera. Ah, cadê? Relâmpago. Tá, 100% de relâmpago. Beleza. Vamos lá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai sair aqui de Guarulhos, onde a pista é bem grande. A gente tá com uma aeronave bem maior agora, galera. E aí o bicho pega. É bem diferente de você controlar uma aeronave desse porte aqui. Eu já posei ela em uma live, tá? Às vezes eu faço lives... Aliás, eu faço lives todos os dias, mas às vezes eu trago o Flight Simulator. Vou deixar o meu canal de lives aí no primeiro comentário fixado. E assim, caras, é outra pegada, velho. Essa aeronave aqui é outra pegada. Vamos subindo aqui. É um pouco de altitude. Tem umas nuvens bem pesadas ali. E eu acho que as nuvens carregadas... Deixa eu puxar aqui o trem de pouso. Recolhido. Vou dar um overspeed aqui, tem que ter cuidado. Acertar o flap. Subir um pouco mais. Vou botar na visão externa aqui, ó. Você vê, essa parte que a gente tá aqui especificamente... Ela tá mais limpa, ó. Tá vendo? Eita caramba. Só que ali, eu acho que... Em Congonhas... É justamente onde a gente vai pousar. Vamo aí que eu tô com overspeed aqui. Acima da velocidade. Beleza. Vamo fazer o seguinte, galera. Eu vou setar aqui rapidamente. Na verdade, ele já tá pré-setado. O piloto automático. Vou colocar aqui o piloto automático. Deixa ele acertar um pouco aqui as coisas. E aí, é o seguinte. Deixa eu abrir o nosso mapa aqui de GPS. A nossa... Vocês estão vendo aqui a nossa aeronave, né? A nossa rota vem pra cá. Deixa eu ver qual que é o sentido da pista. O sentido da pista não é muito perfeito em relação ao que a gente tá aqui, não. Mas eu acho que até essa rota que a gente tá seguindo aqui, ela é boa. Porque eu vou seguir por aqui. Vou tentar abrir pra gente vir bem reto. É isso que eu vou fazer. Inclusive, eu vou deixar só o... O piloto automático acertar aqui um pouquinho. E eu já vou desativar ele, cara. Eu vou deixar isso aqui no manual. Pronto. Desativar o piloto automático. E aí, galera. Eu queria perguntar pra vocês. Galera aí que manja de aviação. Quem é piloto aí. Eu sei que tem vários pilotos que assistem. Essa alavanca aqui, ó. Que é a alavanca de freio aerodinâmico. Eu não sei exatamente pra que ela serve. Eu sei que eu utilizo ela... Pra eu perder a altitude. E reduzir a velocidade. Só que eu não sei o horário exato. O momento exato que eu devo utilizá-la. Se você souber, puder me dar essa dica aí nos comentários. Pra eu aprender um pouco mais. Tipo, me explica basicamente pra que ela serve. E em que momento eu devo utilizá-la. Tá? Eu provavelmente vou usar aqui da forma mais errada possível. Mas... Eu consegui pousar em um A320, igual a esse aqui. Em outro aeroporto. Se eu não me engano, é o aeroporto da Princesa Juliana. Que é um aeroporto bem difícil, inclusive, também. Mas... Provavelmente eu fiz errado, né? Eu quero aprender. Deixa eu colocar aqui na visão externa. Eu acho que a gente vai entrar... Ó, você viram o... O lance que a gente não tá dentro da... Eita caramba! Um relâmpago aqui. Eu acho que a gente vai sofrer... Na hora de pousar, justamente, cara. Eu acho que a nuvem... Ela tá concentrada bem ali. Bom, deixa eu ver que rota eu tô seguindo aqui. Eu acho que eu já vou começar a fechar um pouco aqui a nossa... É, aqui a gente já pode começar a fechar aqui, eu acho, ó. Deixa eu ver como é que tá a nossa velocidade. Eu não vou subir a altitude muito. Vou deixar já abaixo aqui. Deixa eu ver o sentido desse... Desse... Cara... Eu queria ter uma... Uma reta bem bacana pra gente poder visualizar a pista. Só que eu tô com bastante medo, véi. Esse aeroporto aqui, ele tem a pista muito curta. Deixa eu reduzir mais a velocidade aqui, já. Caraca, cara. Olha essa... Massa... De nuvens que tem aqui. O lance é que não tá, tipo assim... Não tá tudo... Pesado de chuva, né? Deixa eu fazer um esquema aqui. Pera aí. Clima, tempestade. Vamos mudar pra chuva. Ó, chuva eu acho que ficou mais pesada. Não sei, mano. Tô ganhando muita altitude. Olha a cagada, véi. Vou botar a tempestade de novo, que é o que a gente começou. Vai. Tá, vou fazer o seguinte. Vou puxar aqui pra gente perder a altitude. Que a gente vai ter que perder a altitude bem rápido, pra falar a verdade. Porque o aeroporto já tá aqui, cara. E a gente vai chegar com o overspeed. Pela posição que eu tô aqui... Eu achei que eu tinha aberto o suficiente. Mas eu imagino que não, hein. Eu acho que a gente vai chegar com o overspeed. Eu vou tentar acertar ele aqui. Eu já consigo ver a pista. A gente também tem que ter cuidado. Porque aqui, o aeroporto de Congonhas, ele fica literalmente no meio da cidade, saca? Puxar o trem de pulso aqui. Vou acertar essa aeronave. Bastante calma. Isso. Não consigo monitorar bem minha velocidade. O overspeed, ó. A gente tá muito rápido. O tamanho da pista, ó. A gente tá muito rápido. O overspeed total, mano. Vou arremeter. Vou arremeter. Vou arremeter. Vou arremeter que a gente chegou muito rápido. Chegou com total overspeed. E aí, arremeter é quando você faz essa manobra de... Você vai pousar e você vai... Cancela o pouso, né? E você sobe de novo. Recolhe o trem de pouso e vai embora. Eu já passei por isso na vida real. No aeroporto aqui de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E, cara, arremetida... Ó, agora a gente pegou uma nuvem zona aqui pesada, hein. E a arremetida na qual eu passei, cara, foi uma arremetida, tipo assim, de última hora. Assim, o avião já tava quase, literalmente, tocando o solo. Tá, vamos lá. Ganhei uma altitude aqui de novo. Deixa eu voltar nos comandos aqui. Deixa eu reduzir essa... E agora a gente perdeu visibilidade total. Eu achei que foi mais seguro, realmente, a gente... Tá essa arremetida. E eu tenho que chegar bem mais reto e mais baixo. Pra gente conseguir pousar essa aeronave com segurança. Deixa eu reduzir bastante aqui. A visibilidade tá, literalmente, zero. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente tá. Beleza. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Agora a gente vai ter que começar a manobrar... De maneira que a gente tenha uma reta mais constante. Olha só, cara. Tem que subir um pouquinho mais, hein. Tem que subir um pouquinho mais. Tá, vou seguir nessa direção aqui. Não sei se... O GPS que eu tô abrindo aqui na tela... Às vezes aparece pra vocês, às vezes não, tá? Eu imagino que agora esteja aparecendo. Caraca, mano. Complicado, hein, véi. Falar pra vocês. Complicado. Eu vou ter que abrir bastante isso aqui, véi. Pra gente conseguir uma... Ó, conseguimos um pouquinho de visibilidade aqui. Ai, 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 ai. Vou abrir mais um pouco. Daqui a pouco a gente fecha. E já começa o movimento já pra... Pra pouso. E aí eu boto a visão do cockpit, tá? Eu vi que vocês preferem a visão do cockpit pra... No geral. Eu também prefiro, tá? Mas deixa eu abrir um pouco mais aqui, mano. Deixa eu abrir um... Nossa, nossa senhora. Vocês viram? Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Beleza. Eu acho que agora já dá pra gente começar... O movimento pra pouso, hein. Deixa eu... Já reduzi bastante aqui. Vou dar uma inclinadinha aqui. Que eu acho que... É aceitável. Eu tenho medo também de você perder muita velocidade. É que eu acho que eu tô erradão aqui ainda, hein. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu colocar um pouco de... É, eu ainda tô bem errado em relação aqui à direção da pista. Mas dá pra gente... Dá pra gente fazer a manobra ainda. Deixa eu reduzir a velocidade. Cuidado pra não reduzir demais também. É, eu deveria ter aberto ainda mais, cara. Sinceramente. Porque na hora que a gente for fechar aqui, ó. Eu vou ter que dar uma fechada violenta. A gente já vai ter que ir fechando e preparando já. Vocês viram que eu tô virando meu corpo? Ó. Vamos lá, galera. Vamos tentar isso aí, hein. Bem. Tá. Agora a gente tá numa velocidade mais compatível. E o lance aqui é que como é no meio da cidade, cara. Tipo, literalmente, você tem que já chegar numa altitude de aproximação muito próxima dos prédios. Saca? E vem uma nuvem lazarenta bem na nossa reta. Aí não, hein. Agora não, nuvem. Pelo amor de Deus, nuvem. Isso é hora? Não é a hora, velho. Não é a hora, nuvem. Não, mano. A nuvem cagou tudo, mano. Tava tudo sob controle, mano. Na verdade, não tava tudo sob controle, não. Calma, Max. Calma. Cara, eu não tô enxergando nada, velho. Já estamos a 500 metros já. 400. Tô muito baixo, tô muito baixo. Tenho que acertar a senhora, não dá-me rápido. 300. Muito baixo. Calma, 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 calma. Não tá nada suave. Freia. Vamos ver se vai dar tempo de frear. Vamos ver se vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Nossa, cara. Galera. Difícil demais, galera. Difícil de... Mais, galera. Caramba, mano. Nossa, velho. Eu fiquei... Mano. Acho que foi o mais difícil que eu fiz até agora. Cara, é porque assim, olhando... Pra quem já jogou Flight Simulator, em especial 2020, tá ligado? Isso aqui é um simulador, né? Não é tipo GTA, que você pega o avião, taca de qualquer jeito e pousa. Não, cara. Se você fizer a parada errada aqui, dá ruim, entendeu? Ainda mais numa aeronave desse porte, que é uma aeronave com porte considerável. E a gente pegou uma nuvem lazarenta ali atrás, cara. Olha só. Olha o bloco de nuvem que tem ali. E assim, é... Eu não pousei muito suave. É um pouso meio torto, né? Eu tive que ajeitar a aeronave nos últimos instantes ali, pra pelo menos conseguir um pouso seguro. Mas deu certo, galera. Cara. Ai, ai, ai. Rapaziada, é o seguinte. Deixa aí nos comentários as sugestões para próximos voos. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Eu gostei muito. Achei muito interessante essa experiência que a gente teve nesse pouso e nessa decolagem, nesse voo em si. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E até a próxima aí. Caraca, tô muito satisfeito, véi. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí